Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu quero falar da Chopper Road com freio CBS Pra quem não sabe, a Hauju agora descontinuou esse modelo aqui Que ele vem com o freio a tambor na roda traseira E agora esse modelo foi descontinuado e agora só serão vendidas as motos Chopper Road com freio CBS Pra quem não sabe, a sigla CBS significa Combined Braking System Que é sistema de freio combinado, né? Na tradução literal Então é o seguinte Esse sistema funciona da seguinte forma Se você fizer a frenagem com freio dianteiro Ele vai fazer Conjuntamente a frenagem com freio traseiro Tá? E vice-versa Se você fizer a frenagem com freio traseiro Ele vai combinar com um pouco do freio dianteiro Existe um percentual e eu não sei esse percentual, tá? O ideal é 70-30 70 dianteiro, 30 traseiro Não sei se isso se aplica no freio CBS, tá? Mas ele faz a frenagem conjunta Isso é muito bom, tá? Isso é... Inclusive a Hauju já está se adequando à legislação Ainda é permitido importar ou produzir motocicletas Aqui no Brasil Com freio a tambor Ainda é permitido um percentual das montadoras As montadoras têm um percentual de suas motos Que ainda podem ser fabricadas ou importadas Com freio a tambor Mas a partir de 2019 Não será mais permitido a venda de motocicletas Com freio a tambor em território nacional, tá? Nem a importação, nem a produção Certo? Então ainda... Ainda se pode vender motos a tambor Tanto que a Hauju vendeu E a gente comprou Essa moto aqui com freio A tambor na roda traseira Agora deixa eu explicar A seguinte situação Um inscrito meu, ele veio Eu não sei na realidade se ele é inscrito Mas ele é do grupo dos chopeiros Mas ele veio, ele mandou uma mensagem a mim E estava muito chateado, muito transtornado Com toda razão Porque ele comprou a moto há três meses E ele não sabia Que a Hauju iria trazer A Chopper Road com freio combinado Ele mesmo me disse Poxa, se eu soubesse Eu não teria comprado a com freio a tambor Eu teria guardado Eu teria pago o valor da diferença Porque claro, pessoal Não existe almoço grátis Tá bom? Se a Hauju vai trazer uma moto com freio combinado Isso é um upgrade Eles vão cobrar mais por isso E aí esse Esse colega Ele se queixou Ele me mandou umas mensagens Ele estava muito chateado mesmo Com toda razão Porque ele não sabia Ele não foi informado Inclusive ele entrou em contato com a Hauju Mandou mensagem lá pro saque deles E ele me mandou a resposta Que ele alegou recall Perguntou se haveria recall das motocicletas Com freio a tambor Pra instalação do freio combinado Que agora essas motos com freio combinado Vem com freio traseiro a disco Então ele mandou uma mensagem Pra o saque da Hauju Questionando se haveria recall E a Hauju Informou que não As motos Pra haver um recall Tem que haver um problema E não houve problema Na venda Ou nesse lote de motocicletas Com freio a tambor Isso não é um problema Enfim Quem quiser agora Colocar freio combinado Na Hauju Se houver possibilidade Vai gastar aí Uns mil reais Esses foram os fatos Apresentei os fatos a vocês E agora eu vou dar a minha opinião A minha opinião é a seguinte Eu acho que a Hauju Ela deu um tiro no pé Tá E um tiro no pé muito feio Porque se já está difícil vender motocicleta Vender motocicleta chinesa Aqui no Brasil É mais difícil ainda Ainda mais de uma marca desconhecida Mesmo a motocicleta sendo excelente Como a Hauju Fabrica Motocicletas Motocicletas excelentes Ela fabrica E mesmo a Chopper Road Sendo uma moto excelente De baixíssimo custo É uma moto pelada Não tem tanto opcional assim Né Apesar dela já vir com marcador de combustível Com marcador de marcha Tá Mas é uma moto bem simples Então Ela chegou com um preço muito competitivo Né É uma marca desconhecida aqui para os brasileiros Todo mundo torce o nariz Principalmente quando eu indico O pessoal Poxa mas eu não sei Não sei se a Hauju é boa Se a moto é boa E aí os caras lançam uma moto dessa Com freio a tambor na roda traseira Por um preço competitivo E três meses depois Os caras mandam Um modelo diferente Com freio a disco Sem ao menos dar opção Para os seus clientes De comprar Um freio a disco Ou freio a tambor Mas logo de cara Entendeu? E aí os caras fazem essa cagada É uma cagada gente Uma cagada tremenda Cagada mastodôntica Cabriocrárica Né Mediavergel Pelo amor de Deus Alá seja louvado Hauju Como é que vocês fazem uma cagada dessa? Vocês estavam tão bem Por que que não lançaram logo de vez A moto com freio cbs E opção para o freio a tambor Quem quiser escolhe E aí vocês fazem uma dessa? Então eu acho assim Vai ter um monte de cliente aí Louco Louco da vida Chateado com razão E segura aí um monte de processo Tá? Segura aí na caixa dos peitos Por mais que seja Que possa ser improcedente O que quer que seja Mas a galera vai Vai chatear vocês Hauju O pessoal vai chatear O meu testemunho é o seguinte Quando eu comprei essa moto Eu não Lulu né Quando a Lulu comprou Eu já sabia mais ou menos os rumores Que viria uma moto Um modelo de chopper road Com freio cbs Eu já sabia Mas eram rumores Mas a gente tava imaginando Que viesse em 2018 Tá? Mesmo assim Eu perguntei pra Lulu Eu expliquei pra Lulu Eu disse a Lulu Freio a tambor Em moto de baixa cilindrada É tão eficiente quanto Tá? E aí vamos a opinião Do meu querido Elano Vou colocar agora um áudio Pra vocês ouvirem Do meu queridíssimo Elano Robson Fala aí Elano Manda ver Agora galera Na boa Assim Eu tô entendendo O ponto de vista de vocês Eu tô entendendo As opiniões de vocês Sobre essa questão De moto com Com freio a disco Com freio a tambor Com freio ABS Sem freio ABS Etc Mas assim Eu agora vou falar Vou deixar a questão Econômica De lado Do que deveria ter Ou não deveria E vou pra questão prática A questão da pilotagem Da moto Tá? É Galera Moto pequena Moto de baixa cilindrada Moto leve O freio a tambor Atende Perfeitamente Tô dizendo isso Com muita tranquilidade Porque minha Uma de minhas motos Foi uma Yamaha XTZ 125 Cujo freio Traseiro Era a tambor E a moto Freiava muito bem Tá? Não tinha problema nenhum Com isso A moto freiava muito bem Freiava melhor Inclusive Que a Tenerê 250 Que a Bandit Porque tanto a Tenerê 600 Quanto a Tenerê 250 Como também a Bandit Tem um freio horrível O freio original Delas é horrível Borrachudo Não segura muito A moto Tanto que Tanto na Tenerê Como também na Bandit Eu tive que trocar As mangueiras do freio E colocar a Aerokeep Pra melhorar um pouco O freio E era freio disco E era Sabe? A XTZ 125 O freio A tambor Freiava melhor Então Sabe galera É um Eu acho Eu tô com a sensação De que O pessoal tá exagerando Um pouquinho aí Tá fazendo Um pouco de tempestade Em copo d'água Sabe? Outra questão é a seguinte Pessoal Freio traseiro Não é pra segurar a moto Não é pra frear Pra parar a moto O que segura a moto É o freio dianteiro Ok? Já vi várias pessoas Tomar Várias Não foi uma Nem duas Nem dez Várias Muita gente Tomar queda Em moto Por quê? Por no desespero Apertar Afundar o pé No freio traseiro Acabar travando A roda E acabar Tomando tombo Caindo da moto Freio pra parar A moto É o freio dianteiro Os pilotos profissionais Eles dizem Que a proporção De freio A ser aplicada É 70% De freio Dianteiro E 30% Do traseiro Só pra ajudar Ali a amenizar Diminuir um pouco A velocidade Tá? Óbvio que ninguém Vai ficar medindo 70% de dianteiro E 30% de traseiro Não Na prática No dia a dia Você aprende A dosar isso Tá? Certo galera? Então só pra desmistificar Um pouquinho Essa coisa aí Da Ah o freio a disco Freio a tambor Tem freio a disco Que é uma porcaria E tem freio a tambor Que é muito bom Tá? Não tá relacionado A disco Ou a tambor Tá relacionado Ao freio ter qualidade Ou não Tá certo? Abraço aí Tom Pessoal Vocês vão achar Um pouco estranho O corte Já tá quase anoitecendo Mas eu tive que fazer Uma edição nesse vídeo Porque enquanto Eu tô gravando Essa matéria Eu recebi uma mensagem Do Cristiano Porto De Paula E ele Ele mandou um áudio E esse áudio Expressa bem O sentimento De quem comprou A Chopper Road Com o freio Traseiro a tambor E não foi informado Que viriam novas motos Com freio combinado Ouçam aí Confiram É, infelizmente Chico Pelo que eu tô vendo aqui A Raul Jui É muito irresponsável Né, cara Em deixar a JTZ Administrar isso, né Porque Como é que pode A Raul Jui Entregar a moto Pra JTZ A JTZ E distribuir a moto Pra todo o Brasil E não informar, cara Pros vendedores Das concessionárias Suzuki Que a moto Sofreria uma mudança Uma melhoria Pra avisar Pros clientes Pra que eles optem Entre comprar a moto Com freio comum Ou esperar mais alguns Dois meses Um mês a mais Ou outro Que a moto viria Com o CBS, né Então eu acho Que foi Muito irresponsável Da parte deles, né Por isso que eu tô até Vendo com o meu advogado Sobre isso Se ele tá procurando Na lei Um respaldo Pra poder ver Que ele pode me ajudar Pra combater isso Porque É exatamente Negligência pura Com o vendedor Com o vendedor Com o cliente, né Você vender um produto Sabendo que Em três meses Quatro meses Ele vai sofrer Uma melhoria E não deixar O cliente Opinar Se ele quer Esperar um pouco a mais Pra pegar o veículo Com a melhoria Ou não Entendeu? E provavelmente Muitos clientes Que compram aí A Chopper Road Ou tá comprando Como você comprou Tem pouco tempo Se você soubesse Que o freio da moto Iria melhorar Você teria esperado Um pouquinho mais Porque valeria a pena A diferença de preço É muito pequena Entendeu? Você pagar Quatrocentos reais a mais É uma margem De preço muito pequena Agora vai você Pegar a sua moto E adaptar ela Pra colocar o CBS Vai ficar muito mais caro Pra você E na hora de vender Você não vai Isso não vai valorizar A sua moto Então infelizmente Eu acho que Nessa parte aí A JTZ agiu errado Com a gente Consumidora E aí perde uns pontos Comigo e com outras pessoas Também que compraram a moto Então pessoal Realmente O freio a tambor Ele não deixa de ser efetivo Nas motos de baixa cilindrada É claro Que a gente prefere Com segurança Ter um freio a disco Um freio combinado Freio a tambor É coisa do passado A gente não tem que aceitar isso Tranquilamente É claro Mas Realmente Numa moto De baixa cilindrada Como essa Que não é pra você correr O freio a tambor Ele funciona Tá bom Ele é efetivo Eu concordo Com o que o Elano Tá falando Eu compartilho Desse mesmo pensamento dele E só voltando Dos 500 reais Em outros Mil reais Eu espero que Em toda essa situação É A moto não deixe de valer a pena Né Não deixe de ter um ótimo custo-benefício Como ela tem Tá E eu acho E eu acho que a Raujoo tem que repensar Essa forma Esse marketing dela Tá A Raujoo tem que repensar JToledo Que não é a JToledo É a JTZ Tem que se ligar Se liga galera Vocês estão dando tiro no pé Tá Antes tivesse lançado O que todo mundo diz Nos grupos É que Provavelmente a Raujoo Ela quis lançar A Chopper Road Com freio traseiro A tambor Pra Pra ver se Pra botar água na Botar o pezinho na água Pra ver se tava quente ou frio Como a moto vendeu bem Ah então vamos levar freio combinado Não é assim galera Tá Porque aí Três meses depois Que vocês anunciam Que vocês lançam a Chopper Road Né Um pouco mais de três meses E aí vocês já lançam Uma nova versão Você vai deixar Os proprietários Que compraram As motos com freio a tambor Furiosos Como muitos estão E vão ficar Eu não tô furioso Porque eu comprei consciente Tá Eu não A Lulu Eu orientei a Lulu A gente conversou sobre isso E fizemos Ela fez a compra Consciente disso Tá Sabendo que poderia vir Que viria uma versão É Com freio CBS E tal Só que ela fez um bom negócio aqui Ela pagou um valor A vista Com desconto Lá na Guimarães A moto foi comprada A vista Foi com um valor muito bom Muito interessante mesmo E nós estamos Muito satisfeitos Ela tá muito satisfeita E como o Elano mesmo falou A efetividade de um freio a tambor Numa moto de baixa cilindrada É segura É garantida Tá E outra coisa Como A gente sempre fala aqui A frenagem deve ser feita Prioritariamente com o freio dianteiro Com os quatro dedos E o traseiro é pra auxiliar Tá bom Eu espero que Que as coisas Não sejam tão ruins Assim pra Pra Raul Ju Nessa Com os proprietários aí Furiosos Eu espero que todo mundo entenda Tá Eu não tô defendendo a Raul Ju não Tá pessoal Muito pelo contrário Eu acho que eles fizeram Uma grande cagada Eles poderiam ter esperado Aí no semestre No próximo semestre Pra lançar essa moto Poderiam muito bem ter esperado Ou lançado em conjunto Dando a opção Que o cliente escolhesse Pagar mais ou não Tá bom É uma pena Porque isso aí Só faz queimar o filme da Raul Ju E a motocicleta Continua dizendo A motocicleta É excelente A Chopper Road Independente Se ela tem freio Traseira tambor Ou combinado Com o combinado Vai ser melhor ainda Tá Mas eu espero Que o preço Continue Competitivo Como está Ou como é Espero Tá E a minha dica Pra vocês Futuros proprietários De Raul Ju Chopper Road Façam Barganhem Tá Façam a barganha Na hora da compra Se vocês forem Comprar vista Pechinchem Peçam desconto Tá bom A moto vale a pena Ainda continuo Levantando a bola Dessa moto É uma moto excelente É o melhor custo Benefício Hoje do mercado De motos De entrada A moto é excelente Não tem porque Eu dizer que a moto Não é boa Mas Sinto muito Para as pessoas Que compraram Infelizmente Muitas pessoas Compraram Essa moto Sem saber Recentemente Sem saber A concessionária Nem ao menos Informou Que viria Uma versão CBS Ou Algumas concessionárias Nem sabiam disso Sério mesmo Algumas concessionárias Não sabiam Porque eu tenho acompanhado Eu tenho um grupo Do Facebook Eu tenho um grupo Do Whatsapp De Chopper Road Eu vou deixar aqui na descrição Aqui na descrição Tem os dois grupos Tem o grupo do Whatsapp Aqui do canal Também Tem o grupo dos chopeiros Do Whatsapp Proprietários de Chopper Road É um grupo só Para a gente falar De Chopper Road E o grupo daqui do canal Da família Sepúlveda E um grupo Do Facebook Também E lá no grupo Do Facebook Do Facebook E do Whatsapp Dos chopeiros Tá O pessoal Já estava comentando Inclusive tem um vendedor Lá do Rio de Janeiro Que nos orientou Muito bem E Tanto Do grupo do Whatsapp Quanto do Facebook Ele já havia Cantado a pedra Tá Eu decidi Esperar Para poder anunciar Porque eu queria Ter a certeza De que essa moto Viria agora Para eu não levantar Nenhum tipo de acusação Ou fazer alarde Sem ter a certeza De que a moto Seria lançada Com o freio Seria vendida Agora com o freio CBS Tá Eu não queria fazer Nenhum tipo de alarde Mas está aí Está confirmado A moto Já vai estar chegando Nas concessionárias A partir dessas Próximas semanas Já com o freio CBS Quem é proprietário De uma moto Com freio a tambor E pagou Um valor De seis mil Ou sete mil reais Pode ter certeza Que a moto Com freio CBS Ela não vai vir Com esse valor Ela vai vir mais cara Então não fiquem Chateados somente Claro Vocês vão ficar chateados Pelo fato de terem Comprado uma moto Com freio a tambor E pouco tempo depois Você podia pagar Mais quinhentos reais Eu entendo Perfeitamente Mas não fiquem Completamente chateados Porque a moto é efetiva Tá Freio a tambor Funciona também E eu vou dizer Uma coisa pra vocês Só aqui pro final Do vídeo Eu tô acostumado A rodar com moto grande E a galera Respeita Eu tô sentindo O quanto Moto pequena Não é respeitada No trânsito Eu tô sentindo Na pele galera Já tinha muito tempo Que eu não Não rodava Aí ó Tá vendo Ó a loucura aí Vamos Tinha muito tempo Que eu não rodava Com moto de baixa cilindrada Muito Mas tipo Galera Uns 10 anos Ou 12 Que eu não rodava Com moto de baixa cilindrada Assim Né Todo dia E sentindo o trânsito Já fiz muito test ride Mas é diferente De você É Tá rodando a moto Todo dia né E a moto fazer parte Da família E eu tô sentindo Na pele O quanto rola De falta de respeito Com a moto pequena A galera Não respeita Não respeita mesmo Se você tá rodando Devagar Na faixa Da direita A galera vai empurrando você Aí se tem um Um tapado desse Que Um motociclista tapado Desse aí Como a pouco O cara também Quer lhe empurrar Cara Se eu tô Devagar Passa pelo outro lado Eu tô aqui Devagar Porque eu tô em amacinhamento Eu não posso Passar dos 6 mil giros Dos 80 Tô aqui devagarzinho A galera não respeita não Tá Só esse desabafo Aí pra vocês Um beijo Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Eu queria saber A opinião de vocês Em relação a essa Cagada da Haldio aí De fazer esse lançamento É bom Pro mercado É claro que é bom É ótimo Lançaram uma moto Com freio CBS Uma Chopper Road É uma moto mais segura Melhor Qualidade Só faz agregar É bom É bom Mas eu acho que Fizeram isso No momento errado Tá certo O marketing deles Poderia ter esperado Mais um pouco Isso aí Vai criar Fúria Em quem já Acabou de comprar A Chopper Road Tá Então acho que pra mim Foi um tiro no pé Tá O mercado ganha Para os novos proprietários Os futuros proprietários De Chopper Road Mas quem já comprou Vai ficar furioso Tá Deixa a opinião de vocês aí Quero saber o que vocês pensam sobre isso Um beijo